O Léo já está conosco com informações do trânsito no corredor da T7 que vai sofrer alterações nos próximos dias. Bom dia, Léo! Bom dia, Fernanda! Bom dia, Fred! Bom dia a todos que estão nos acompanhando agora! Pois é, mudanças essas que começam na semana que vem a ficar pronto, né? Porque isso precisa de um trabalho da Secretaria Municipal de Mobilidade para que essas intervenções aconteçam no trânsito e aí a gente já vai avisando o motorista para que ele possa ficar tranquilo e já sair de casa atento porque vai acontecer sim essas mudanças. Mas quem vai explicar melhor para a gente, dando os detalhes sobre essas alterações, é o Secretário Executivo de Mobilidade, o Ciro Meirelles. Vamos ouvir. Qual que é a intenção dessa retirada do terceiro trem? Promover uma fluidez maior, uma trafegabilidade melhor. Estamos preocupados também com aquele condutor que fazia essas conversões à esquerda. Nós estamos mudando o sentido de ruas justamente para ele ter essa fluidez também na hora dele fazer o seu lucro de quadro. Não, para não! Caiu aqui! Então você pega aqui, nós vamos promover dois grandes corredores aqui, um binário, fazendo na C-55 e na C-56. Vamos cortar o setor sudoeste ao setor Jardim América até de encontro à Vila Alpes com sentido único. Na C-55, quem sai lá da T-2 vai pegar a C-55 e vai até a C-50 no sentido único, uma pista mais larga, uma pista onde contempla estacionamento para os comércios, para os moradores. E a de sentido oposto, que é a C-56, ela vai sair lá da Vila Alpes e vai de encontro à T-2. E aí, como eu disse, o prédio Fernanda precisa do motorista ficar bem orientado para poder sair de casa e não ficar estressado no trânsito, porque a gente sabe que essas mudanças, elas afetam a vida do motorista. E aí o Ciro explica para a gente dar mais orientações sobre essas alterações. Vamos ouvir. Começamos ontem com a presença aqui da nossa equipe de educação de trânsito, informando o comércio da região, informando aos moradores, aos condutores passantes de que vai ter uma alteração. No dia, dois dias antes, nós colocamos as faixas elevadas, informando que não vai mais poder fazer aquela conversão, justamente para o condutor visivelmente ter a faixa elevada, informando ele, a presença dos agentes de trânsito, os dispositivos de segurança, igual cavaletes, pônes, estarão nos locais. E vamos ficar fazendo todo aquele trabalho que nós fizemos em todos os outros pontos, que é ficar uma semana em caráter educativo, justamente para promover aí uma segurança com esses condutores que fazem essas conversões aqui há mais de 20 anos. Então, Goiânia cresceu, a frota de veículos de Goiânia está muito grande, não comporta mais esse terceiro tempo e precisamos destravar esses gargalos aí da cidade. Em especial, o corredor T7, fazendo com um corredor exclusivo para os ônibus, semaforizando aí os semáforos com semáforos de PDS, justamente pensando os mais frágeis também. Então, assim, estamos colocando em ordem a questão aí do grande corredor T7. Bom, para o nosso ouvinte entender melhor, como vai funcionar? É um corredor. A gente já havia falado há dias atrás sobre algumas alterações que aconteceram ao longo da Avenida T7 e não é diferente. Por quê? Porque é a criação desse corredor. Então, o motorista que ele geralmente tem o costume de virar à esquerda, né, nos cruzamentos, por exemplo, essa conversão pelo canteiro central não vai poder mais. Então, os semáforos, os sinaleiros vão ser programados para que o motorista siga reto e essas conversões aconteçam apenas pela direita, para fazer aquele dupe de quadra, para poder, então, virar e atravessar a Avenida. A gente vai mostrando ao longo dos dias como vai funcionar essas alterações. Mas o secretário executivo e mobilitário, o Ciro, ele explica agora que outras avenidas vão receber também esse tipo de alteração. Vamos ouvir. Chegando aí também o nosso tão sonhado soft, justamente para promover onda verde em toda a Goiânia. Então, muita novidade está chegando aí. Isso é uma determinação que o nosso prefeito Rogério tem nos determinado, justamente para destravar e tirar os gargalos da cidade. Estamos fazendo hoje em Corredor T7, tem vários outros projetos prontos, igual Castelo Branco, Segunda Radial, todos eles vão sofrer a retirada do terceiro tema. Agora, o que acontece, Fred e Fernando, o que chama a atenção aqui no local é que não tem nenhuma faixa ou nenhuma placa explicando essas mudanças. Então, a gente faz esse papel de informar aqui o motorista para justamente ele não ficar perdido quando isso acontecer. Até o momento, a gente não observa ninguém aqui da Secretaria de Mobilidade. Eu estou aqui em um desses pontos onde vai acontecer essa mudança. O motorista, então, vai ter que sentir na prática mesmo. Então, se está pronto tudo isso até segunda-feira, segunda-feira, então, o motorista já tem que sair de casa preparado, sabendo de que em algum ponto aqui da T7, desse corredor da Avenida T7, pode acontecer, sim, essas mudanças que já foram ditas aí pelo secretário executivo.